Pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui pra fazer... Um vídeo desafio do limão. É assim, está eu e o Felipe aqui, e nós vamos ver quem consegue chupar o limão sem fazer careta. Nossa, esse limão, tipo assim, ele tá maduro, tá parecendo laranja, né pessoal? Mas não é, é limão mesmo. É porque nós pegamos um bem madurinho, porque limão é azedo demais. Aí nós vamos ver quem consegue chupar sem fazer careta, né Felipe? Então vamos lá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos? E tem que chupar mesmo pra valer, né? Então vamos. Eu já fiz careta. O Felipe tá conseguindo. Ai, eu não consigo não. Muito azedo. Tá ácido demais. Só o Felipe que conseguiu, pelo jeito ele chupou e chupou mesmo, hein? Mas não tem como chupar sem fazer careta. É, mas o que vale é conseguir chupar, né? E ele tá conseguindo. Olha só, tá parecendo que ele tá chupando laranja. Gente, eu não sou fã nem de limonada, porque até a limonada pra mim fica azeda. E eles gostam de limonada, por isso que ele tá chupando tanto limão assim. Vai, Felipe, termina esse limão aí. Agora tem que terminar, né? Termina! 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 Ô mãe cruel, né? Chega, né gente? Eu não chupei quase nada. Olha lá, ele chupou. Põe ele lá pertinho, Felipe. Lá pertinho. Ele chupou bastante. Vamos pro Felipe. Eu espero que vocês tenham gostado. É um passatempo nosso aqui mesmo. Só tá eu e ele aqui em casa. E nós decidimos gravar esse vídeo junto, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Faça aí com o seu filho, com a sua filha. Faça aí com alguém que está do seu lado esse desafio. É bem interessante, é bem legal. E não se esqueça de avaliar o vídeo, por favor. Deixe likes, muitos likes nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora mesmo. E fique sempre aí ligadinha para os próximos vídeos que virão. Um beijo e... Tchau, tchau!